A guerrilha colombiana ELN assegurou nesta sexta-feira que vai continuar a negociar a paz com o governo, mesmo que o cessar-fogo não seja prorrogado. O fim da trégua ocorre em 9 de janeiro. Em uma mensagem de fim de ano publicada em redes sociais, o grupo rebelde acusou o governo de Juan Manuel Santos de ter violado o acordo. O governo, de forma perversa, aproveitou para iniciar ações repressivas contra a população que trabalha os cultivos ilícitos. Da mesma forma, o exército usa a situação para obter vantagens militares, ao ponto que militarizou importantes territórios de operações do ELN. Os delegados irão retomar as negociações de paz em Quito na véspera do fim da trégua. O ELN é a última guerrilha ativa na Colômbia reconhecida pelo governo, após o acordo que acabou com o desarmamento e a transformação das Farc em partido político. e os povos do continente que lucham por nós. E os povos do continente que lucham por nós. E os povos do continente que roubou todo o outro.